Quem nunca usou o truque do vamos lá em casa ver um filme? Fala galera, meu nome é Ed e hoje eu vou falar sobre um dos truques clássicos dos relacionamentos. É aquela história do vamos ver um filme lá em casa. Acontece que todo mundo adora usar um eufemismo. É um jeito que a gente tem pra aliviar certas situações. Por exemplo, quando você vai sair de uma empresa, você não fala tipo Ah, vai tomar no cu, eu teio todo mundo desse trabalho. Você chega lá e manda aquele e-mail bonito, tipo Ah, estou em busca de novos desafios. Ou quando você vai terminar com uma mina, você chega nela e fala assim Não, meu bem, sou eu, não é você. É normal isso. A gente tem um problema, seja ele com um pouco de falta de tato Ou acho que é um pouco de medo também, te dar uma real assim De lançar uma direta pra pessoa. Nesses eufemismos que a gente usa, eu acho que o meu favorito é o Vamos ver um filme lá em casa? A frase nada mais é do que um acordo velado que você tem em contraparte. E, meu, vai dizer que você nunca combinou de ver um filme com uma mina em casa E você nem chegou perto de ver o play. Ou sei lá, você apertou o play e nem descobriu que, sei lá, que Luke era o filho do Darth Vader Ou que o cara sem sentido tá morto no final. Se a vida tivesse uma legenda, se a gente fosse legendar assim Toda vez que você fala essa frase, ela viria com a seguinte descrição Vamos ver um filme lá em casa? Ei, gata, que tal você ir lá em casa pra gente ficar juntinho no sofá, apagar a luz, dar uns amassos E se, mano, se Deus tiver muito, muito gente boa comigo, te dar aquela foda gostosa, hein? E é engraçado que eu fico imaginando o choque da pessoa que realmente acha que vai ver um filme Chega em casa mó empolgadão, assim, ah, eu vou ver o filme com a gata Falei, ei, você não vai conseguir entender o final do filme com a boca aí Você não tá vendo o que tá acontecendo em Star Wars, meu? E ainda por cima, imaginasse, sei lá, você ainda consegue enganar um pai ou uma mãe com isso Tipo, ah, mãe, tô indo lá ver um filme na casa de fulana Ai, vai lá, meu filho, bom filme, e usem camisinha, hein? Esse convite nada mais é do que um jeito simpático de você conseguir fazer com que a pessoa Fique num lugar de boa com você, sem gente por perto, confortável, quentinho E vocês possam dar uns amassos gostosos Esse ufemismo que a gente usa em relacionamento Ele é parte da graça, do mistério e do suspense da vida Tipo, é legal você chegar e falar assim, ai, vamos meter, mina, vamos Só uma coisa muito direta, é uma coisa meio, meio, sem um pouco da magia e do sambinha Do começo de relacionamento, sabe? Então quando você fala, tipo, ah, vamos ver um filme Você vai um pouco pra casa na dúvida, tipo, porra, será que a mina vai querer ver o filme mesmo? Será que a gente vai transar? Será que vai rolar alguma coisa? É gostoso você criar essa expectativa do, puta, realmente tem uma chance da gente ter que ver Crepúsculo de novo E aí você chega lá e você mata a curiosidade e fala assim, ah, não, ela só queria meter mesmo Yes! Bom, se você gostou desse vídeo, você dá um like, se inscreve no nosso canal e responde pra mim Já usou o truque de ver um filme lá em casa?